Caiu uma bomba aqui no nosso colo porque vazou a nova proposta para a OGL do 1D&D E o que a gente está acompanhando é terrível Parada tão complicada que ameaça o futuro não só do D&D Mas também outros jogos como Pathfinder e Tormento Olá pessoal, tio Gruntar aqui na área Trazendo para você acompanhar no canal mais de 30 anos de experiência jogando RPG E no vídeo de hoje a gente vai acompanhar os pontos mais complicados dessa nova OGL que vazou E bota complicado nisso porque tem umas coisas cabeludas Que podem inviabilizar completamente a produção de material baseado em D&D Se você não conhece o termo OGL, significa Open Game License Que é a licença que permite que criadores de conteúdo independentes trabalhem com material baseado no D&D Deixa só eu fazer uma afirmação antes de continuar O que vamos conversar aqui é baseado no vazamento dessa nova licença Apesar de ser um vazamento, vem de uma fonte bastante confiável E todo o ambiente ao redor parece que confirma as informações A Wizards of the Coast não quis se pronunciar Então esse vídeo aqui vai ser feito com base no artigo que saiu na internet E eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder ler e conferir por você mesmo Eu também não sou advogado nem tenho informação para falar desses termos técnicos Mas eu me informei um monte de várias fontes Para poder fazer esse vídeo e trazer a informação para você da melhor maneira possível E eu quero começar logo uma das paradas mais absurdas que eu vi E olha que eu defendi os caras lá no outro vídeo, hein Falando que eles podiam monetizar o jogo do jeito que eles quisessem O jogo era deles O problema é que o que eles estão fazendo com essa nova licença Vai muito além de ganhar dinheiro com o produto deles Vou falar um pouquinho mais pra frente sobre essa grana Deixa eu falar sobre os pontos agora Porque tá de sacanagem se os caras querem enfiar a goela abaixo da comunidade esses pontos Eles querem que os produtores de conteúdo concordem com uma licença Que pode ser mudada sem mais nem menos desde que os caras avisem com 30 dias Sério mesmo? Como é que as pessoas vão fazer negócio a acordo com os escritores, artistas, gráficas, diagramadores Todo mundo que trabalha em torno de um produto Se a regra do jogo pode mudar de uma hora pra outra Como é que qualquer empresa vai fazer planejamento Se não tem segurança de que tá tudo bem E que vai poder trabalhar do jeito que a coisa tá certinha e escrita Mudar a regra do jogo enquanto a bola tá rolando É uma das paradas mais escrotas que eu já vi Só essa cláusula meio que já inviabiliza O trabalho de todo mundo que aceitar essa licença Só que tem mais merda, se liga Qualquer material que você publicar Passa a ser também direito da Wizard Eles podem publicar, distribuir Fazer o que quiser com o material pra sempre Imagina só uma empresa Faz um produto, ó, supimpa de bom A Wizard pode ir lá Pegar esse produto deles Produzir, fazer propaganda, distribuir Ligar dinheiro em cima Sem compensar essa empresa de qualquer maneira De qualquer forma Agora você quer ver mesmo seu c*** aí da bunda? É uma situação absurda Mas pelo que vazou Eles poderiam com um mês ali avisar Que vai acabar a licença Acabou a OGL Ninguém vai poder publicar mais nada Pegar qualquer material que eles tenham gostado Que seja de qualidade E passar a publicar de boa Vender tranquilo E o criador não vai poder fazer absolutamente nada E aí? Maneiro? Curtiu? Então tu vai gostar de saber também Que essa nova OGL só vai valer pra livro Pro IPDF Significa que pode dar merda Em qualquer aplicativo que tu usa no celular Por exemplo, pra fazer ficha Ou então algum VTT Jogos eletrônicos Eu não fui muito a fundo nessa parte não Mas se for levar ao pé da letra Meio que pode dar adeus a essas paradas Todas essas coisas que são facilidades pra nós E ó, até agora a gente não falou de grana Tudo que a gente comentou até agora Só faz com que a comunidade do D&D fique menor Estimulando a produção de material E se você tá aí pensando Não preciso me preocupar Eu não jogo D&D mesmo Meu Pathfinder tá aqui tranquilo Segura aí um pouco Que eu vou explicar no vídeo Mas seu Pathfinder e outros jogos Também tão ameaçados Voltando pra grana Porque eles prometeram que só iam cobrar os royalties Das empresas que fazem mais do que 750 mil dólares por ano Só que aí vem três problemas O primeiro em relação a porcentagem Que eles querem cobrar 25% de modo geral Ou 20% pra galera que tá no Kickstarter Isso em cima do que exceder os 750 mil dólares Eu não sei você Mas pra mim 25% é uma lasca bem altinha Principalmente se você considerar o segundo problema Esse valor de 750 mil dólares É baseado em faturamento Não em lucro Isso significa que dependendo da situação Pra pagar esses royalties da Wizards A empresa que tá fazendo o projeto, o produto Pode até tomar prejuízo Porque faturamento Não leva em conta os gastos com a produção Escritor, artista, plataforma, taxa Impressão É muita grana que vai embora Sem contar os impostos E a Wizards não tem nada com isso Ela recebe a parte dela limpinha, limpinha Baseada no faturamento total Faturamento bruto Independente de quanto a empresa tá gastando Pra tornar o projeto possível Mas aí você pode pensar Gruntar Vai afetar pouca gente 750 mil Empresa que faz isso Isso é problema bom Os caras tem dinheiro E aí a gente entra no terceiro problema Lembra que eu falei lá em cima Que a Wizards pode mexer nessa OGL Como ela bem entender E se eles baixarem esse valor De 750 mil Pra 500 mil 200 50 mil Eles podem fazer o que eles quiserem E mesmo que seja 750 pra sempre Será que isso é muita grana mesmo? Vamos falar um pouquinho de Pathfinder aqui Trazer a Paizo, por exemplo, pra jogada Porque sim, o Pathfinder tá debaixo da OGL Vai lá no final do livro que você vai ver que tem lá o AGL nele E ó, o Tormenta 20 também tem Pode conferir no livro Mas vamos pro Pathfinder Eu não sei quanto é o faturamento anual deles Mas vou chutar um número aqui qualquer Só pra você ver a escala do valor Imagina que eles faturam 2 milhões de dólares por ano Isso significa que eles terão que pagar 25% de royalties pra Wizards Em cima de 1 milhão e 250 mil Sabe quanto que isso dá? Limpo pra Wizards Independente de quanto que a Paizo gastou Pra poder faturar esses 2 milhões A conta dá mais de 312 mil dólares É muita grana e eles não tão sozinhos não Se você olhar o último kickstart do Matthew Colville Bateu mais de 2 milhões de dólares Prejuízo pra eles seria mais ou menos o mesmo valor E aí eu te pergunto Como é que você vai motivar essas empresas a continuar produzindo assim? Se eles vão tomar uma facada dessas? Será que a gente vai ter lá na frente Esses conteúdos de grande qualidade? Qualidade às vezes até melhor do que os produtos da Wizards? E eu já tô aqui imaginando você aí pensando Mas gruntar! Tava defendendo a Wizards lá no outro vídeo Que eles podiam monetizar o produto deles do jeito que eles quisessem O que você tá aí agora reclamando? A Wizards não teria direito a uma parte dessa grana? Os caras são empresas Eles querem ganhar dinheiro As outras empresas estão fazendo os produtos baseados no D&D E o problema pra mim É que eles estão fazendo isso de maneira predatória Na base da canalice mesmo Porque eles não tão dando nenhuma opção Pros criadores de conteúdo Que tão usando essa licença aí há mais de 20 anos, cara Que eu vou mostrar pra vocês aqui O último absurdo antes de fazer um resumão E dar minhas considerações finais do que pode acontecer E é o fato que a Wizards quer cancelar, anular a licença anterior Deixando pra galera só essa bomba aí que eles tão armando E o pior é que do jeito que a OGL tá escrita Tem uma brecha ali que eles podem ser bem sucedidos Eu acho que vai virar uma briga de tribunal danada Deixa eu mostrar pra vocês Na OGL atual que a galera usa hoje em dia Diz que a licença é perpétua O problema é que essa palavra pode dar a impressão de pra sempre Só que isso não é verdade Perpétua aqui significa que não precisa autorizar todas as vezes Só que ela pode ser retirada se necessário Depois a OGL atual diz que você pode usar qualquer licença autorizada Pra fazer os produtos E aí que tá o pulo do gato dos advogados da Wizards Pra essa nova licença que eles tão propondo Essa palavra autorizada é crucial Porque os caras meteram a ideia Que essa licença 1.0a, a licença atual Não vai ser mais autorizada Olha aqui do lado, ó Passaria a valer somente a nova E isso invalida as futuras publicações Usando os termos atuais Ou seja, todo mundo seria obrigado a utilizar essa nova versão da OGL Essa bomba aí terrível Ou então parar de produzir pra D&D E tem muita gente na internet Dizendo que a Wizards não pode revogar uma OGL Eles não podem simplesmente desautorizar Tornar isso ilegal E isso aí vai ser decidido no tribunal O que eu não vejo a galera falando E aí é uma ideia minha É que a justiça, mesmo lá nos Estados Unidos Ela é lenta Pode demorar o que? 6 meses? 1 ano? 2 anos? 5 anos? Sei lá quanto tempo vai levar pra uma decisão dessas Nesse meio tempo Qualquer empresa que esteja produzindo material Com a OGL antiga não autorizada Tá correndo risco Ou seja, pra Wizards É uma situação ganha-ganha Porque enquanto estiver na justiça travado Ela meio que impede que outras empresas Produzam material pra D&D 5ª edição Lá na frente, se a Wizards ganhar a causa Beleza, eles estão feitos Se eles perderem a causa Ainda assim foi um bom tempo Sem a produção desse material Material que pode estar ameaçando o 1D&D E pra mim é basicamente isso que eles querem Proteger o lançamento do 1D&D Pra evitar o nascimento de um novo Pathfinder Porque pensa aqui comigo Quando a 6ª edição for lançada Eu tô pé da vida Eu vou chamar de 6ª edição Que maré o 1D&D o quê? Porque é 6ª edição Quando ela for lançada Muita gente vai continuar jogando a 5ª edição Essa transição deve demorar um pouco Vai ser lenta Demora um tempo pra base de jogadores se transferir Agora você imagina que tem um monte de empresas de qualidade Lançando produto usando a OGL pra 5ª edição Você tá lá jogando numa boa Tem material chegando Material de qualidade Isso vai atrasar ainda mais a transição da 5ª pra 6ª edição E pra mim esse é um cenário Que a Wizards quer evitar a qualquer custo Custo até de ficar bem mal com a comunidade Que é o que tá acontecendo agora Mas e aí? Como é que fica? Eu queria fazer esse vídeo Pra que a minha voz se juntasse a sua voz E a voz de toda a internet Pra gente tentar fazer esse monstro desaparecer Se essa nova OGL for pra frente do jeito que tá Vai afetar muito mais do que só a comunidade de D&D Tormenta 20, Pathfinder São dois que caem nisso com certeza Mas não é só eles não A maior parte dos jogos baseados em D20 Tem essa licença incrustada no sistema E futuros produtos de todos esses jogos Podem estar ameaçados Pô, bicho, parece karma Só porque eu fiz um clickbait do bem No outro vídeo lá Falando que o OGL ia acabar com o RPG Olha a situação que a gente se encontra Eu acho que existe a possibilidade De a gente fazer tanto barulho Que os caras vão ter que rever esses termos absurdos Só que também existe a possibilidade De eles pagarem pra ver e continuar Avançar com esse projeto Aí eu acredito que o caminho É trabalhar com calma Numa versão de D&D aberta de verdade Fora da mão da Wizard Ter os termos ali Que são legalmente aceitáveis E compatíveis com D&D Que os produtores de conteúdo Possam continuar trabalhando Ser o cabresto da Wizard Era aquele papo que a gente Vinha comentando De que na teoria Não precisaria do OGL Que a Wizard não tem direito autoral Sobre a maior parte dos termos Que é utilizado Isso também é coisa pra advogado Não é comigo Mas eu acho que é possível E seria um movimento Que a internet faria Pra produzir esses conteúdos E o que vai acontecer agora Realmente ninguém sabe A gente vai ter que esperar Pra ver qual vai ser A próxima cartada Temos que esperar O pronunciamento da Wizard Se você quer saber um pouquinho mais Sobre esse movimento do D&D Eu vou deixar aqui do lado um vídeo Ele fala um pouquinho mais Sobre o OGL Como essa parada toda começou Mas principalmente fala Sobre a monetização do D&D Que também está preocupando Muito a comunidade Minha opinião é um pouco diferente Mas clica aí Pra você poder ver Eu vou daqui me despedindo Mas eu encontro com você Nesse próximo vídeo E nos comentários aqui Vamos trocar uma ideia Porque esse assunto Rende que rende Valeu galera Abraço Tchau